Música 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 Normally, we praise Him in the New Testament, We praise Him for the이즈ins in the blood of Jesus. That's where your Church is delivered to adore you, to exalt the only God. Música e descanso, nós te exaltamos por esta manhã de festa e de bênção diante de ti, nós te adoramos meu Senhor, porque verdadeiramente a tua graça nos basta nós te adoramos por este favor imerecido, em nome do Senhor Jesus, amém Senhor Glória a Deus Ele nos leva para a sua glória nos vala de todo o perigo Jesus é nosso grande amigo eu sou feliz, eu conheci a Jesus e hoje eu caminho em sua luz é que é verdade com Deus, com moral e com os anjos para sempre adorar Viva o rei 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 Jesus Jesus é a nossa vitória Ele nos leva para a sua glória nos vala de todo o perigo Jesus é o nosso grande amigo eu sou feliz, pois conheci a Jesus Viva o rei E hoje eu caminho em sua luz E a eternidade com Jesus vou morar E com os santos para sempre adorar Viva o rei Viva o rei Viva o Rei, viva o Rei, viva o Rei, viva o Rei Jesus, viva o Rei Jesus.